Olá, pessoal que tá falando é a Pipo, voltando com mais um episódio de Animal League, a gente paramos aqui no episódio anterior e aqui nós estamos em cat... esqueci o nome do local agora a gente pegamos um panto no episódio anterior lutamos contra um ninja e agora nós estamos tentando entrar aqui nessa caverna pra gente explorar, deve estar cheio de bichos criaturas lá do mundo, mas vamos lá vamos lá aqui vamos lá, tem já uns... não pode pegar? entramos aqui, pessoal eita pegamos flechas, muito bom olha o que eu tô vendo lá embaixo já olha lá ok cadê minhas flechas? muito bom, vamos pegar esse ouro aqui eu tô meio com medo dessa caverna, não vou mentir pra vocês, não tô tranquila aqui dentro não, tá? imagine quantas criaturas não tem aqui dentro nos esperando eu tô meio com poucas flechas e eu tenho com poucas flechas isso aqui, que é isso? Você viu esse barulho? Eles estão brigando lá Tem quem vai ganhar lá, né? A fera ganhou Meu Deus, tô com medo Meu coração Olha que bicho Olha aqui, pessoal Que bicho feio Eu acho que ele matou lá o... Será que tem mais por aqui? Ai, meu coração, tá... Jesus Tem que progredir no jogo, né? Não pode ficar sempre na minha smisse Isso aqui... Não sei se é... Vamos pegar aqui Alguém morreu aqui Ah, ele morreu mesmo A criatura matou ele Vamos pegar o resto Que medo Eu tô com medo E aí, vamos, pessoal Tá aqui já? Vamos, né? Vamos salvar aqui Ai... Salvou, né? 134 flechas Isso aqui Isso aqui Uh, tem uma caixa aqui Isso aqui vai dar um bom dinheiro pra ela Nessa decoração Vamos lá, pessoal Uh... Ai, Jesus O que é aquilo Faya essência Pegamos uma essência de fogo Eu acho que isso aqui Dá pra escraftar Aquele dinheiro Dá pra escraftar Flechas de Fogo, né? Eu acho que o outro Que eu peguei Foi a essência de gelo Ok Nossa vida Tá 100% Isso aqui a gente pode Coletar não É aquilo ali Ufa Ai, tô apreensiva Meu coração tá tudo 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 Tá muito quieto Isso pro meu gosto It's sealed shut Tem pra lá E tem pra cá Pra onde a gente vai Primeiro Já vi que tem dois Bichão pra lá Ok 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 Deixe-me morrer Eu não tenho a capacidade de abrir isso Ok, está esperando chegar mais perto para poder atacar a gente Como assim? Estou gastando minhas flechas, sabia? Ele é muito espertinho, ele está querendo que a gente chegue perto para ele vir nos atacar, que liga Olha o quanto de flecha Oxe, está bugado você Só pode estar bugado esse bicho Impossível Minhas flechas nunca saem daqui O que é isso? O que é isso? O que é essência de alguma coisa? Tem alguma coisa por aqui? Vou mais para lá? Melhor salvar aqui Vamos salvando Nunca se sabe Mais uma caixa Muito bom O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não me lembro O que aconteceu? O que aconteceu aqui? Eu to mergulhando no nada! Como assim? Deixa eu dar uma pausa aqui pessoal, acho que eu vou ter que sair do jogo e voltar Ah, pronto, esqueci até de voltar aqui o vídeo Ixi, tu viu o que aconteceu? Ok Ainda bem que eu salvei o jogo, hein? Salvar mais uma vez Vamos pra cá, depois a gente segue pra lá Olha lá Esqueci de me curar Esqueci de me curar gente Esqueci de me curar Esqueci completo de me curar E depois a gente vai pra lá E depois a gente vai pra lá Acá não tem nada Se a cabeça não pega Não tem nada É só ir lá porquê mesmo Quem me salvou O jogo tá meio bugado, eu vou ver o que aconteceu naquela hora lá Black Ninjato, o que é isso? Uma espada? Muito bom, mais flecha, muito bom, bônus, vamos salvar, pegamos uma coisa aqui, uma espadazinha, vamos salvar, não sei ter salvado, não fui, desculpa, vale não, tem alguma coisa para cá, que susto, vamos lá, tem alguma coisa? Vamos lá, corda, umas facas, o que é isso? Não tem nenhum bicho aqui, cadê os bichos? Oh, poison, freezer, pode ser flechas? Salva! Gente, cadê eles? Acabou só isso? Bambu... Esquerça, é isso que tinha aqui... Vou lá aqui Não sei se eu caio ali Ok A gente tem que ir pra lá agora, né? A gente vai de cá, não foi? Um bicho destacado aqui de baixo Aqui de cima Vamos lá Vamos lá Acho que esse episódio aqui vai ser um pouco longo Mais uma faquinha aqui Não sei pra que ser Mas vamos descobrir Que susto do caralho O que foi isso? O que foi isso que me atacou? O que foi isso que me atacou? Por que que eu tô com um negócio de... Não sei Gente, eu tomei um susto Desculpa o grito aí Mas... Jesus Foi isso aqui que me atacou? Não sei Cadê esses bichos? Não tá muito quieto isso não, gente? Tem uma pedra aqui Você viu que eu tô com um negócio de água ali? De oxigênio ali do lado? Imagina Que eu tô com um negócio de água ali do lado É que ele tá com um negócio de água ali do lado Tá com um negócio de água ali do lado E aí Vai perder o que eu tô com um negócio de água ali do lado Cadê? Cadê? Bicho invisível? Algum bicho ali? Ah tá! Ele tá aqui! Morre caraca! Onde que você veio? Não tinha nenhum bicho ali! Oxe! Tá muito bugado! Não tinha nenhum bicho ali! Da onde que ele apareceu? Da onde que aquele bicho apareceu? Tá muito bugado! Quem? Tem outro bicho ali! Olha, agora tô vendo! Uh, tem três E eles estão vindo pra cá Ué, o que é isso? Tem três e eu espero não morrer aqui, gente Vamos pegar o primeiro Vou ver quem tá agarrando Como assim é esse flash? Uh, tem quatro Não tá agarrando ainda aqui Ai, ai Como assim? Não tá agarrando já Já tô vendo que eu vou acabar morrendo isso aqui Um, quatro Não vou conseguir brigar com quatro bichos Como? Tirar isso aí E aí ai 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 de novo não o que está acontecendo de novo não vai de novo não gente espera é isso ai pessoal já tem 25 minutos esse episódio vai ficar por aqui ok o bicho me viu aonde que esse bicho apareceu poxa o que aconteceu ai não da onde que aquele bicho apareceu é isso ai pessoal a gente vai ficar por aqui pessoal até a próxima não esqueça de deixar o like de vocês se inscreva no canal quem não for inscrito não esqueça de compartilhar o vídeo para o canal crescer um beijo até a próxima o o o